E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a Elis de Mênis para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E essa semana eu fiquei preguiçoso, não gravei nenhum vídeo. E sabe o que eu queria falar para vocês? Né? Tipo, lembra que eu tinha um gato, agora arrumei mais outro. Pois é, a gente tem agora, além das nossas vidas, para cuidar mais sete, né? Porque se cada gato tem sete vidas, nós temos, cada um aqui em casa tem um gato. Então, olha lá, essa daqui é a Banguela. Não porque ela é Banguela, porque ela não tem dente, mas porque ela parece aquele dragão do desenho, como treinaram esse dragão. Então, essa aqui é a Banguela. Então, pessoal, mas o que eu ia falar não tem nada a ver com gato. Tem a ver com boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, a gente colhe os frutos disso. Por exemplo, aqui em um dos meus vídeos, não me lembro qual, eu gravei, também não lembro qual foi o assunto. Eu fui procurado por dois, por um casal de São Paulo, o qual contratou um advogado e estava preocupado, porque o advogado sempre falava que tinha feito tal coisa, etc, 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 etc. Enfim, eu apurei para eles que não tinha sido feito nada e que, na verdade, eles tinham, pagaram por um serviço, mas não levaram. O advogado falava que, inclusive, já tinha decisão favorável do juiz, quando, na verdade, nem o processo ele tinha interposto ainda, né? E isso ficou claro com a certidão que eu tirei. Daí eu entrei para eles com uma ação em São Paulo e o processo segue. Então, quer dizer, o que isso tem a ver com boa vontade? Eles me procuraram, me pediram uma informação e eu atendi por e-mail, depois marquei uma reunião, cobrei consulta, eles pagaram, tudo direitinho. Então, se eu não tivesse tido a boa vontade de responder o e-mail deles, responder a mensagem e tentar ajudá-los e já quisesse receber logo de cara, talvez eles hoje não fossem meus clientes, tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo, uma outra pessoa me procurou para falar que o filho foi preso, etc, etc, etc. E eu fui apurar e também, infelizmente, vi que a advogada não fez o que eu deveria fazer, tipo, entrar com habeas corpus, fez um pedido de liberdade provisória, mas, meu, pedido de liberdade provisória num processo que já tem até flagrante, enfim, eu nem sou especialista em criminal, mas já vi que, né, o cara é primário, então, enfim, dava para ter pedido um habeas corpus, não pediu. Então, eu vi tudo isso para ele, resultado, ele me mandou um e-mail, tipo, agora, falando se eu não quero pegar o caso e, como advogado dele e do filho dele. Então, mais um exemplo de boa vontade, aonde? Com a minha boa vontade, acabei angariando um cliente. Então, de vez em quando, a gente não pode ser tão duro. Ah, consulta gratuita, não, não vou falar, não vou responder, não vou fazer. Porque numa dessa, você acaba perdendo um cliente em potencial. Não estou falando que a gente tem que ficar dando consulta gratuita, estou falando de ajuda, de auxílio. Olha, eu vi tal coisa, só que é até determinado ponto. Depois disso, daí você já cobra pelo seu trabalho, como eu fiz com aqueles clientes lá de São Paulo que eu mencionei. Então, é a boa vontade em tentar ajudar uma pessoa faz com que você colha bons frutos. Então, fica aí a mensagem para essa semana. Boa vontade, pessoal. Tem que ter boa vontade. A gente tem que fazer a diferença. Tem um monte de advogado por aí, espalhado pelo Brasil. Só que se você não fizer a diferença, você não vai ser notado. Então, se você está vendo esse vídeo e tem algum problema, como meus dois clientes lá de São Paulo, como esse novo cliente, e quiser mandar aqui para mim, para a gente conversar, para a gente ver o que resolve e o que pode ser feito, eu vou ter a boa vontade de te ajudar, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Rogério Gimenez, vida de advogado, direto de tu. E não importa de que lugar do Brasil você é, se você viu esse vídeo e precisa de uma ajuda, de um apoio, conta comigo, tá bom? O processo hoje em dia é eletrônico, então, daqui de onde eu estou, eu consigo, de repente, ajudar a pessoa. E vamos ter um pouquinho de mais boa vontade, pessoal, porque o mundo já está uma bosta, né? Do jeito que está. E se a gente não fizer alguma coisa para mudar isso, as coisas cada vez mais vão ficar complicadas. Então, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau. E tchauzinho da banguela aqui para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, tchau, tchau.